Fala aí galera do YouTube, beleza? Eu estou aqui no Crossfire da L e a gente vai fazer o Ticket dos Zumbis, tá? Eu, Anderson, Bruno e Turbo aqui. O Turbo tá participando pela primeira vez em vídeo, né? Né, Turbo? Fala aí. É, nóis. Primeira vez, vamos lá então. Bruno aqui, né, Bruno? É eu. O Bruno deve estar feliz, né? Porque eu ganhei a AK, a AK, a dragão. Oi, enfim, o David ganhou a AK com 5 caixas e pura sorte nisso, né? Vocês podem ver que é sorte. E obrigado, David, por me dar o 70k do CP que você falou. Obrigado, hein? Vambora. O que você tem a declarar, Anderson? Não, é muito cagado. Meu Deus. Meu Deus da AK roubo, bro. É sorte de principiante, tá ligado? Primeira vez que eu rodei no mercado. Eu já rodei várias vezes em si, mas aquela foi a primeira vez que eu rodei e ganhei, tipo, fácil, né? E ganhei um vídeo, tipo, eu tava gravando lá, eu desacreditei, cara. Meu coração, tipo, disparou, quase morri ali, quase tive um imparto, mano, mas beleza. Uai, o pessoal falou assim, o David tá gritando no TS, não foi, aqui na sala principal ele não tá, não. Ó, arma bonita. Então é o seguinte, vocês atiram nessas aí, né? Eu atiro lá embaixo, lá daí. Eu só espero que não falhe, mano. Eu tô rodando na SWAT. Eu não sei como que é o bagulho aqui. Era pra fazer combo, né? Não, mas eu atiro só nessa terceira aqui. Vocês atiram nessas aí. Não, o Anderson aqui. Ah, sim. Combo é meu top. Ai, mano, eu ganho, mas... Espera que eu ganhe alguma coisa aqui, porque eu tentei na 10D, eu não consegui. É no terceiro, né? Vai ser o item recebido, mas nada raro. Né? Vai continuar aí. Não, já acabou o ticket, vamos pegar o outro ticket lá. Acabou já? É, nada de raro aqui, machado, machado, machado. Vamos pegar o próximo ticket. Os caras falam que é sem erro, né? Você acerta ali no terceiro ali, já era, você ganha. E eu acho que também é o seguinte, é a sorte da pessoa. Vamos ativar isso aqui. Não, espera aí, tem mais. Bora, bora. Eita, porra. Entra aí, entra aí que tem mais. Deixa eu sair agora. Ah, tá, mas você não ia fazer na terceira onda de novo? É, na terceira onda, pode sair. Eu não consigo entrar mais aí, não, infelizmente. Então. Não, isso que eu tô falando. Quem vai ficar feliz também é a Stephanie, né? Porque ela tá com uma SPOP agora, né? Vamos lá, vamos ver. Eu falei pra comprar Nikita, né, mãe? Ela queria a SPOP. Aí eu peguei... Tem que ter mais gostoso. Sim, sim. Ah, ela queria a SPOP, eu peguei a SPOP. Eu falei, ah, vou pegar a SPOP, então. A Nikita é mais difícil de matar do que a SPOP. É, ela nem sabe que eu coloquei a Nikita... Ah, Nikita não, a SPOP pra ela lá. Ela nem sabe de nada, tá ligado? É, ela não sabe de nada. Ela vai demorar aí, chora, hein? Na hora que ela entrar lá... Ela vai demorar? Na hora que ela entrar lá, ela vai ficar feliz. Só isso que eu sei. Até ela entrar no soldado, né? Vamos lá, Dave. Não, porque já tá... Ela já tá... Tá ativada lá. É, essa aqui é a Kaoro daí. É, a DX e a Kaoro, né? É. É, no ticket zumbi eu não tenho sorte não, mano. Na moral, os caras falam que 10 caixas aqui você ganha sem erro. Ah, e 10 caixas... Ganha, mano. Eu não ganhei. 10 caixas não, né? Vai fazer certo. 10 ticket, né? Tem que atirar no bagulho ali. Abaixo que não desfio. Vai lá, Dave. É. Vai, Dave. Cara, sempre quando eu fiz uma A7, deu certo, mano. Ah, mano, ganhei, cara! Ganhei a K47, porra, mano! A K47, cara! Ah, moleque! Aí sim! Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Ah, não, velho, muita sorte. Vamos ver. Não, não, não. Muita sorte. A K47, mano! A K47 super ouro! Ah, não, o Dave tá muito sortudo. Eu tô cagado hoje, mano. Mano, duas AK e um dia só. Vamos ativar o outro. Não, espera aí, tem outro aqui ainda, mano. Olha lá, a K aqui, ó. Tem a... E a La Swat? Não, a La Swat já foi. Agora é o Coisa. A Peno... A Bison, o Lobo Branco e a Jack Hammer. Vamos lá. Nossa! Não, ainda vou comprar a La Swat, mano. Nossa! Hoje eu estou cagado. Vai lá e procura o tempo. Hoje você vai fazer um vídeo com as duas horas. Você hoje tá assim. É, hoje tá assim. Hoje eu ganho arma no jogo, semana que vem tô com uma namorada. Só que não. Hein, Dave? Oi. Vai fazer um vídeo de umas duas horas. É, mano. Hoje tem vídeo, mano. Não, na hora. Hoje tem vídeo. É só pra mostrar as horas. É, quem acompanha o canal hoje vai ter vídeo, hein, galera. Porque se não sair hoje, sai amanhã, tá ligado? Vamos lá, vamos lá embaixo lá, mano. É só acertar no Robo Branco, então, mano. Naquela hora que eu não acertei no Robo Branco. Ó, junta isso aqui, ó. Dá isso aqui. Dá isso aqui. Aí, boa ideia. Tô feliz pra caralho. Até meu cachorro ficou feliz aqui. Ele falou assim. Você está feliz? Vai tomar... O cachorro vai tomar banho hoje, né? Agora o cachorro vai falar. Compre meu whisky. O meu pedigree. Pedigree. Tá ali, ó. Tá descendo aqui, ó. Tá descendo aqui, ó. O meu chachi. Tá descendo aqui, isso. O meu chachi. É. Whisky chachi. É só acertar no branquinho, então. Oi, mano. Dá sorte. Vai que eu ganho de novo. Olha lá, David. Olha lá, David. Nossa, apareceu que eu nem vi, mano. Ah, mano. Ganhei. Ah. Eu não acredito. Não, não, não. Não é possível. Ah, mano. Tô cagado. Tô cagado. Toma, seus coxas. Não é moral. Vamos lá ver. Vamos lá ver o que eu ganhei. Será? Ganhei a bizon, mano. Eu queria a bizon, caralho, mano. Ganhei a bizon, mano. Tá gado, tá gado. Não, hoje eu tô cagado, galera. É o nome da sala. Calma aí que ainda tem lá swat. Eu tenho que ganhar alguma coisa lá, né, mano. Vamos lá. Sabe o que é, David? É que você fez uma boa ação. Você, 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 você fez pra mim. Vamos lá. Não, esperei. Você tá recebendo em troca. Tem que fazer uma boa ação pra mim também. Vamos lá. 10. Comprei mais 10 aqui na swat. Vamos lá. Deixa eu ativar aqui. Mano, hoje é o dia do David, cara. Não, velho. Hoje é o dia do David. Vamos lá. Marque, que dia que é hoje? 27. Hoje é 27. Quarta-feira. Mas também você tá foda, mano. Ah, mano. Nossa, cara. A felicidade é enorme hoje, tá ligado? Eu já ganhei do 3, 4 armas praticamente, cara. Se eu ganhar agora a M14, puta que pariu, mano. Olha o louco, bicho. Pega a sarda aí, que ficou, você dá um beijo, né? Hoje duas horas de vídeo é pouco. É, mano. É. Mais ou menos. É, mano. Obrigado. É, mano. Então, galera, realmente funciona esse esquema de você atirar no robô branco. A primeira vez não funcionou porque eu não atirei no branco. Acertei, eu tava atrás do branco, então. Tem que fazer o combo, no caso, né? Exatamente. Eu acho que é o combo, porque eu atirei no branco. As duas vezes aqui eu atirei no branco. A primeira eu não atirei no branco, então não funcionou. A felicidade... Abre o cu, né, tá ligado? Abre o cu no multi-kill. Que nem o Golias diz, né? Salve pro Golias, pro Matheus, pro Marcelo, pra Stephanie, pro resto do pessoal aí que sempre tá comigo aí. Né? O Fega, né, mano? Ah, mano, eu não... Por que eu não tô ganhando a porra da Last Watt, mano? É só nessa aqui quando eu ganho. Ah, mano. Vou ficar triste agora, mano. Vamo lá, vou comprar mais. Triste? Ah, não, eu não tô triste. Não, mano, não, porque... Triste desse jeito, com três armas no dia de sol. Não, mas... Cara, eu não tô ganhando só a Last Watt. Caralho, hein, David. Já ganhei três armas. Já ganhei três armas. Não, vou comprar mais. Vou comprar mais. Que cinquenta caixas agora. A Last Watt é boa. A Last Watt é boa. Vou comprar vinte caixas, mano. Eu quero ganhar a Last Watt, na moral, velho. Não? Comprei, comprei. Comprei vinte agora. O David... Oxe. O louco, David. Movido pra fora da sala? Como assim? Oota. Como isso? É, tipo... Como isso? Tá de rato, cara. Ah, esqueceu do Bruno. É, esqueci de... Não, mas ele entra depois, né? Entrei, entrei. Eu tô zoando. David mesmo, cara. Hoje é meu dia. Eu ganhei três armas. É o meu aniversário, galera. Daqui quatro meses aí, ó. Eu quero presente. Ó, os caras. Eu quero presente. Ó, as ideias do cara. Eu quero presente. Eu quero presente. Não, de... Ah, ia dar fora, né? Aí, já deu certo. Ô, ô, vocês vão me dar presente, né? Daqui quatro meses, né? Dia vinte e seis de setembro, né? É, eu, é... Não, não é. Nós tem que vir aqui, né? Não vai dar pro David. É vinte e seis de setembro, hein, cara? É, não vai... Hein? A gente pode dar o mesmo que ele deu pra nós. É, um like no vídeo. É só isso, só. Aí, ó. Aí, David. Ah, não ganhei. Na moral, mano. Por que a SWAT não tá dando, velho? Porra, que isso? Olha lá. Tá de zoeira. É, lá o SWAT é difícil. É, é, deixa quieto. Ganha... Tá, tá, tá foda. É, galera. Não ganhei item raro, mas ganhei machado por uns 500 anos já, né, mano? Sobrou quantos GP... É, GP aqui. Tenho... Um mil GP. Vamos comprar uma caixa aqui, ó. Vai que eu ganho essa... Essa coisa ninita aqui, que nem o Bruno fala. Uma caixa só. Não foi dessa vez. É isso aí, então. O vídeo ficou longo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ganhei duas, quatro, três armas, então. Ganhei três armas. Ganhei bastante coisa aqui, mano. A galera, isso é todo mundo aí que se inscreve no canal. Tenho... Agora uns negócios aqui bacanas pra fazer vídeo. E... Não dependo da Z8 pra poder fazer vídeo, beleza? Valeu. Ninguém me deu o ZP aqui. Eu comprei com meu dinheiro, beleza? Ninguém me deu o ZP. Eu comprei com meu dinheiro. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, galera, por ter participado comigo. Valeu por ter me ajudado aqui. E ganhamos várias armas aí, mano. O que é isso? Ganhamos várias... O que é isso? Minha conta já tá ficando show. Tá ficando show. Agradeço a todo mundo aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Falou aí, galera. Deixa o seu like. Falou aí, galera. Falou. Falou. Valeu, Turbo. Tchau.